Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 e 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nos dois últimos minutos de esperança analisamos Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o teu nome. Hoje vamos entender o que Jesus queria que os discípulos compreendessem ao ensiná-los dizer Vem o teu reino. Esse é um pedido grandioso. É um reconhecimento do Senhorio de Deus em nossa vida. Esse reino representa não apenas o reino da graça que Cristo implantou no coração do homem em sua primeira vinda, como também ele representa o reino da glória que será implantado por Jesus em sua segunda vinda. Quando oramos, venha o teu reino, estamos admitindo o governo de Deus em nossa vida? Estamos estabelecendo-o como nosso rei e senhor. Porém, para que ele governe a nossa vida, eu preciso dar a ele o trono do meu coração. Tenho que, como Paulo dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Somente dessa maneira eu estabeleço em minha vida o reino da graça. E esse reino da graça estabelecido em meu coração me prepara e me habilita para o reino da glória. A oração Vem o teu reino não é passiva, mas é um compromisso que eu assumo de participar da concretização do reino de Deus aqui na terra. É um compromisso que eu assumo com os valores do reino de Deus. E esses valores precisam ter prioridade em minha vida? Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 14, verso 17, ele diz Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no espírito. Isso quer dizer que, quando o reino da graça é estabelecido em meu coração, eu vou viver de forma justa, vou agir corretamente, vou ter paz em meu coração. E essa paz é fruto da minha reconciliação com Deus, independente das circunstâncias que me cercam. Consequentemente, vou viver a alegria da presença do Espírito Santo em minha vida, independente se estou vivendo na pobreza ou na riqueza, independente se estou doente ou sem nenhum problema de saúde, independente se ganhei ou perdi, independente se estou empregado ou desempregado, independente de qualquer coisa, aqueles que vivem no Espírito vivem essa condição. O reino da graça é como uma base que o céu implantou na terra para nos influenciar com a cultura do céu. É por isso que Paulo escrevendo para os filipenses, ele disse Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovasses a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto ser humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Porém, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versos 11 a 13 Essa experiência de viver a presença do reino da graça em minha vida só acontecerá se você orar e desejar que o reino de Deus se estabeleça em você. E ao acontecer isso, muito da reclamação, do questionamento, da contestação, do medo que hoje está entronizado em seu coração, vai desaparecer e a alegria, a paz e a justiça reinarão em sua vida. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Pai querido que estás nos céus, a nossa súplica hoje é que o teu reino venha e se estabeleça em nosso coração. Porque no momento em que esse teu reino for estabelecido em nosso coração, em nossa vida, a nossa maneira de ver o mundo, de ver as situações favoráveis e desfavoráveis, de encarar as nossas alegrias e tristezas, será totalmente diferente. É por isso, Pai, que nós queremos que nesse dia o Senhor seja entronizado em nosso coração e que a tua paz, a alegria de vivermos na presença do Senhor, a alegria de termos a influência do teu Espírito em nós, faça toda a diferença em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que pensarmos, em todas as ações da nossa vida. Toma-nos, portanto, mais uma vez em tuas mãos e que o nosso, que o trono do nosso coração esteja totalmente aberto para que Cristo seja entronizado em nós e nós não vivamos mais por nós mesmos, mas que Cristo viva em nós. Com esse desejo, Pai, nós oramos e te suplicamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você, mais uma vez, esteve conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça de compartilhar as bênçãos com seus amigos, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube Igreja Unaspec, inscreva-se e compartilhe ali todos os nossos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.